E agora eu vou falar uma coisa pra vocês Que eu fiz um programa de Natal na Argentina, na Espanha Aqui no Brasil esse programa Não tive tempo de cantar essa música que eu vou cantar pra vocês em português Mas é uma música muito especial Que é do meu ídolo Michael Jackson Mas peraí, não solta, my boy Porque essa música, deixa eu explicar pra vocês Essa música se chama Heal the World É pra curar o mundo A tradução seria essa Curar o mundo E ela tem uma mensagem muito bonita Eu gostaria, já que o espanhol é tão parecido com o português Que vocês prestassem bem atenção na letra Porque realmente ela é muito linda Ela fala que a gente realmente tem que cuidar desse mundo que a gente vive Pra que ele seja um lugar bonito pros nossos filhos Pros filhos dos nossos filhos Porque aqui realmente pode ser um mundo melhor Cure o mundo Curar o mundo Curar o mundo Sempre há um lugar dentro de seu coração O lugar que o amor O lugar que o amor fará mais claro Se tu queres lograr Algo grande o melhor É sembrar o amor Por em seus irmãos E sempre há um caminho E nada é impossível Se o busque mais E logo te oi A curar La bateria Al ver Que el mundo Hoy se necesita Mucho más Deja Que la gente Piense que es imposible Haz un mundo Mejor para ti Hoy tú puedes hacer Un lugar para el amor Un lugar donde el sol Brille más alto Haz que sea feliz Ábrele tu corazón Da igual su color Dale tu mano Ese es el camino Y nada te va a impedirte Caminar así Juntos siempre A curar Las veces Que el mundo Hoy se necesita Mucho más Deja Que la gente Piensa que es imposible Haz un mundo Mejor para ti Nuestro sueño Es un mundo De verdad mejor La sonrisa De un niño La cara de Dios Y creemos Que todo Cambiará Si no hay temor Si marchamos juntos Que le da la fuerza De tu voz Si no hay temor lugar Que van a crucificar Los que vienen Y acaban con la vida Ándame a evitar A la tierra este dolor A sembrar el amor En tus hermanos Siempre hay un camino Y nada es posible Si lo buscas más Y lo consigues más A curar Las heridas Ven Que el mundo Hoy se necesita Mucho más Deja Que la gente Piensa que es imposible Haz un mundo Mejor para ti A curar Las heridas Las heridas Ven Que el mundo Hoy se necesita Mucho más Deja Que la gente Piensa que es imposible Haz un mundo Mejor para ti A curar Las heridas Que el mundo Hoy se necesita Mucho más Deja Que la gente Piensa que es imposible Haz un mundo Mejor para ti Que la gente Piensa que es imposible Haz un mundo Mejor para ti Deja Que la gente Piensa que es imposible Haz un mundo Mejor para ti Un mundo Mejor 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 Melhor Mejor 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 Melhor Para todo mundo Feliz Mental Para você E para mim Amém Amém